e fala galera mais com soft na área trazendo para vocês mano mais um racha aqui com o nosso satsuma tunado é isso mesmo mano você que não é inscrito no canal já se inscreva mete aquele dedão no like aí para fortalecer beleza ajuda a gente demais e hoje mano realizei a pintura nele deixei ele pretão tá ligado deixei ele muito chave aqui e eu tô esperando o nosso amigo carro amarelo aqui pagar de doido mesmo esse cara do carro amarelo é meio doido da cabeça ele bateu ali umas duas vezes tô esperando ele vingar na hora que ele vingar aqui é isso mesmo beleza você não vai vir bater no meu carro não ele bateu no meu carro ele não fez isso não mano de boa mesmo vou ligar aqui o bichão que eu vou seguir ele também que agora o bagulho aqui é doido né você tá ligado que agora o bagulho que agora eu tô eita uai agora o bicho não quer ligar liga ele vai dar lá a volta enquanto ele dá a volta eu já vou esperar aqui aí ligou aqui também beleza vou esperar ele vim mano vou esperar ele vim que agora o bagulho vai ficar louco lá dele aqui mano pretão aqui cada que modelo deixa eu ver quando é que ele foi quando é que ele foi aqui mano aí ele lá ó vamos atrás dele vamos atrás dele vou realizar até drift aqui vamos ver se eu consigo rapaz o carro aqui tá 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 daqui o modelo vamos atrás hein vamos atrás eu quero é que ele vem eu quero é que ele vem mano eu quero é que ele vem vambora mano acelera essa barca aí mano vou acelerar até atrás dele vamos ver se eu não se eu não pego hoje o racha vai ser doido vou correr atrás dele até agora eu fico agora mais eu como que vamos hein eita doidão mano deixa ele ele tá dando deixa ele dar os cabral dele aqui ó ele tá dando os cabralzinho dele lá ó daqui a pouco ele bate no meu carro não vambora ai morri mano tô acreditando vou atrás dele mano vai acelera vambora vamos ver se isso é isso tudo mesmo eu acho que eu acho que agora você não aguenta mais não hein mano eu acho que agora você vai pro toddy hein não sei não hein só tô vendo já entrou na eita mano quase que o câmbio quase que foi pro padrinho eita mano aguenta não acelera esse trem ah mano agora tu vai ficar tá agora tu fica acelerar eita mano ele tá indo hein não não mano vou deixar ele pegar não vou deixar ele longe assim não vambora meu filho nossa mano será que ele vai ganhar de mim ainda mano nossa mano esse cara fica no amarelo também demais aqui tem uma curva mano aqui tem uma curva mano vou dar uma brecada aqui tá ligado se não ele bate vambora vambora vou atrás filho eu falei que eu vou atrás que eu ia pegar vou pegar mano nossa ele tá andando demais agora eu vou fazer outra passagem quero nem saber cai pra dentro de mim mano nossa o carro dele tá andando mais do meu é agora hein é agora hein é agora hein chama na seta pai chama na seta vem de mim doido ó o outro aí ó passei dele também nossa mano ixi ele bateu mano ele bateu ele bateu ele bateu mano pera aí sofreu um acidente mano sofreu um acidente você viu no retrovisor será que morreu mano eu acho que morreu hein nossa mano que estraga hein bateu os dois mano que isso velho deixa eu parar aqui pra ver o que que rolou mano nossa mano que acidente fatal hein mano quase que matou aqui mano quase que morreu velho que viagem tá bem hein meu filho arregaçou o carro inteiro hein pai você é muito doido velho você vai pra onde eita mano ele foi jogou pra dentro do mato aqui mano se jogou pra dentro do mato nossa senhora velho ó o outro quase que passa sai batendo também em todo mundo mano que viagem velho mas o racha foi bom mano até onde é que deu eu sabia que você ia bater mano tô aí alcoolizado meu irmão tu bebe pinga você é meio doido da cabeça velho ó o outro doidinho lá do ômega lá mano ah mano meu carrinho tá bonito demais velho vocês não aguentam meu carro assim não mano vocês não aguentam meu carro não velho eu acho que dá pra ir pro rali do jeito que tá aqui tá porque o bicho tá andando demais vocês deram mole mano vocês deram mole na fita tá eu ganhei o racha mano ó eita mano tô arrancando o carro de segunda velho é filho o carro dele não aguenta fácil não tá achei que tu ia aguentar mano não aguentou não mano barato ficou louco vou embora pra casa né mano que eu acho que vai ter mais racha mas foi doideiro um racha aqui mano rolou até um acidente tem que ficar a polícia numa hora dessa que não aparece né mano tipo assim pera aí velho que eu vou deixa eu ajeitar essa câmera aqui gente não façam isso viu parar no meio da BR assim pra ajeitar a câmera porque se vier outro cara atrás já era mesmo vamos ver como é que o bichão tá que isso mano tá lindo velho olha o bicho tá andando demais mano andando demais demais da conta vamos embora pra casa eu quero pegar agora eu quero fazer um racha agora por causa do carro verde o que vocês acham mete o dedão no like aí demorou quem que é o racha por causa do carro verde vamos embora vou acelerar aí vou acelerar o que é esse doido aí que tá passando o cara da panzinha vai se envolver no acidente também fica vendo hein mano vai se envolver também no acidente nossa mano custa nada demais mano vou louco deixa eu bregar aqui e aqui mano eita começou a chover o bagulho aqui agora tô enxergando um palmo diante do nariz ô louco vou voltar pra casa pelo menos no freio também tá freando bem tá freando bem vou ligar o limpador aqui né mano ó só porque eu liguei o limpador ó sacanagem vou pular vou pagar de doido aqui na estrada de terra também pra gente ver mano esse barulho de calor nossa mano fazer a racha é que esse carro ficou bom demais aqui tem que ir devagar mano essa curvinha que nem é de deus não vou dar uma chutada lá pra casa então bora esse carro tá gostoso demais de dirigir bora bora nossa mano eu não posso ficar andando na chuva assim não eu tô com medo o carro tá andando demais na chuva você tá ligado né mano tem que manter o cuidado vocês acham que eu ganho eu ganho o rally mano do jeito que eu tô aqui eu acho que ganho mano sei não ó tá andando assim vambora não tô andando não tô andando chutado né mas tô andando bem mano tá na chuva ainda tá ligado né ó ainda vai chegar um palmo dentro do nariz a chuva vai acabar ó acabou bonito bom que a chuva aqui vai e volta mano vamos lá vamos lá nossa senhora tô metendo muito acelerado aqui opa devagar isso ó de jeito é que dá pra chegar em casa rapidão mano boa só acelerado opa nossa mano quase que ele me pega eu tô passando muito chutado mano eu louco vambora tá andando tá andando bicho eu acho que eu nunca cheguei em casa tão rápido ai 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 bate não bate não bate não aí o bom que bateu nossa senhora ó véi o carro tá muito bom ele tá com torque muito zangado muito mesmo vambora ai eu tenho que pegar a manha mano é de frear com esse sadsul toda vez que você embreia você tem que apertar a embreagem senão as rodas travam tá ligado não sei que criar muito não deixa eu ir mais devagar aqui que o barato aqui é louco o meu eu liguei o forceback novo que é atualizado do my summer car o carro tá você tá sentindo cada pedrinha no volante agora tá ligado deixa eu dar certo aqui guardar o bichão né mano porque hoje o racha foi da hora vai embora vai embora eu acho que ele tá com algum problema vou ter que levar na oficina pra fazer uns avari depois vambora aqui tem que passar chutado aí ó tá vendo nossa a gente tá bonita demais vambora vambora vou meter 100 aqui nessa estradinha uuuh ô louco mano ô louco não pode não pode ficar sem olhar aqui não mano se você olhar pro outro lado aqui o bagulho fica louco mano aí ó aniversário do moleque aí ó essa parada azulzinha aí vai cair ou eu bora eita nossa mano que viagem velho opa aí eu acho que ficou alguma coisa não foi nada chegar em casa tá difícil hein o bicho tá acelerando demais mano não dá mais na mãe só 110 tá bom tá bom agora aqui dá um voo aqui dá um voo hein mano dá pra dar um voo rasante aqui ó cheguei mano cheguei no barraco deixa eu ver eu dei umas quebradas nele aí umas avarias mas que coisa fácil de resolver né mano vou plantar ele ali na garagem ali já tá de noite já tá de noite deixa eu abrir a porta da garagem aqui tá ligado é mano amanhã eu vou ver se eu levo ele lá na oficina tá ligado amanhã eu vou ver se eu levo ele lá na oficina do flertare talvez a gente coloca um arco personalizada nele né mano arcozona mais top tem trampo a gente não precisa tem trampo aí nossa senhora mano pista anda demais velho pista anda demais mesmo desligar você aqui meu querido ó você pode dormir de boa beleza vou deixar você tranquilaça aí eu vou esse volante aqui é o volante ah tá mano o mod ficou bacana sabe por que gente porque tipo assim ó é oi que que é isso aqui mano isso aqui eu não tô lembrado ah tá isso aqui é a lamparina lá do do negócio lá né eu tô ligado qual que é canão direto né mano deixa eu dar olha véi como é que o cano de descarga ficou lindo aqui o telefone tá tocando mas eu depois eu atendo beleza ficou bem bacana aqui galera eu vou ir dormir mano porque senão tá ligado né o bagulho ficou louco aqui pro meu lado um abração pra vocês não se esqueça que se não for inscrito se inscreva deixa aquele like maroto aí beleza deve tá ligando pedindo pão velho não tem pão velho pra dar não tá ligado um abração pra quem fica falou tamo junto tchau tá ligado tchau 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 tchau